Eu vou te dar Eu vou te dar o meu calor O meu calor Enriquecer e minha querida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida Naquela noite Nós dois nos encontramos Tu me pediu Para eu te acompanhar Fiz-me a vontade E juntinho-nos caminhar E juntas estranhas Que viravam sobre o mar Eu vou te dar Eu vou te dar o meu calor O meu calor Porque quer ser e minha querida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida Eu vou te dar Eu vou te dar o meu calor O meu calor Para ter que ser e minha querida Tu vais nos dar De viver sempre quietinha O calor do calor O meu amor Para toda a vida Foi uma noite Que não volta a acontecer Estava estando Que nada Querias dizer O teu silêncio Me deixou de ouvir o que faz Conta comigo Que eu estarei sempre ao teu lado Eu vou me dar Eu vou me dar O meu calor O meu calor Para ter que ser e minha querida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida Eu vou te dar Eu vou te dar O meu calor O meu calor Para ter que ser e minha querida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida O teu silêncio O teu silêncio Me deixou de ouvir o que faz Conta comigo Que eu estarei sempre ao teu lado Eu vou me dar Eu vou te dar O meu calor O meu calor Para ter que ser e minha querida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida Eu vou te dar Eu vou te dar O meu calor O meu calor Para ter que ser e minha querida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida Tu vais gostar De viver sempre quietinha Como o calor Do meu amor Para toda a vida Tu vais gostar De viver sempre quietinha O meu calor Para toda a vida Tu vai gostar De viver sempre quietinha Algum calor, o teu amor pretorna